Olá, pastor José Pedro, eu vou ensinar o senhor a colocar as fotos primeiro no site. Quando o senhor dominar bem, daí eu passo uma outra coisa para o senhor. Vamos lá, para mandar as fotos, o senhor vai entrar no seu site www.adprimeirodemaio.com.br barra home1 barra administrador Vou dar um tempo para o senhor copiar, é isso aqui. O senhor pode dar um pause aí no YouTube e copiar, dê um pause e copiar. Vamos supor que o senhor já copiou o endereço. Aqui no nome do usuário, o senhor vai colocar adprimeiro, Lau, está vendo? Adprimeiro, e a senha vai ser primeiro, tá? A senha é primeiro, dá um pause aí e copie, tá? Aí o senhor dá um login e aqui está, aí está. Vamos lá, o senhor quer colocar foto no site. Para colocar as fotos novas no site, o senhor vai aqui, ó, em componentes, está vendo? John Gallery, John Gallery e vai colocar administrar categoria. Vai clicar, tá? O senhor pode dar um pause depois para ir anotando. Para administrar categoria, observe que aqui nós já temos um monte de categoria, né? Mas o senhor quer colocar uma nova categoria. Você quer colocar, por exemplo, uma categoria batismo do dia 15. Vamos lá, então. Só vou fazer um exemplo, tá, pastor? Depois eu deleto. É só um exemplo. O senhor vai em novo. Aqui, ó. O senhor clica em novo no administrar categoria. E aqui o senhor vai colocar o título. Por exemplo, é batismo do dia 15. O senhor vai escrever. Batismo do dia 15. Se é aniversário da irmã Ruth, o senhor coloca aniversário da irmã Ruth do dia tal. Entendeu? Aqui o senhor escreve o que o senhor quiser para ficar lá no título. Só mexe aqui, pastor. Ó, só no título. O senhor não faz mais nada. Aí vai em salvar. Ok? Salvamos. Olha ali, ó. Tá ali. Batismo do dia 15. Agora o senhor quer colocar a imagem. Vamos colocar as fotos. O senhor vai aqui agora. Tá vendo? Envio de imagem. O senhor vai clicar em envio de imagem. E vai abrir. Agora o senhor vai escolher as imagens que o senhor quer colocar. Que está no seu computador. O senhor vai clicar em escolher arquivo. E vai procurar onde que o senhor colocou. Vamos ver. Eu só vou colocar aqui de exemplo. Aqui uma aqui, tá? Vou colocar essa aqui. Abrir. Aí o senhor quer colocar mais uma. O senhor clica em escolher arquivo. Aí o senhor vai aqui em nato. Coloca a foto que o senhor quiser. Vamos supor que o senhor já escolheu todas as fotos. Quando o senhor escolher todas as suas fotos. O senhor vai em categoria as fotos serem atribuídas. Nessa setinha. E vai escolher aonde que o senhor quer que essas fotos apareçam. Na categoria batismo do dia 15. Aonde que está? Está aqui. O senhor acha ela. Selecione e clique. Início da numeração. Pode deixar um título numérico. O senhor sempre repete. O mesmo título. Do dia 15. Onde está escrito título genérico. O senhor repete o título da categoria. Feito isso. O senhor só vai vir aqui agora. Vai escolher essas duas opções aqui. Está vendo? E enviar. Aí o senhor espera. Quando aparecer assim que ele já enviou. Aí se o senhor quiser enviar mais fotos nessa categoria. Faz a mesma coisa. O senhor vai lá e envia o de imagem. Escolhe o arquivo. Tá, 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 tá. Escolhe a categoria. Tá? Vamos ver se essas imagens que eu mandei já foi. Como que nós fazemos? Vamos entrar no seu site agora. www.adprimeirodemaio.com.br Acho que eu digitei errado. www.adprimeirodemaio.com.br Lá. Vamos lá ver. Vamos pausa aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Galeria de fotos. Está vendo? Vamos lá. Se batismo do dia 15 está lá. Não sei por que o meu computador está... Problema. Galeria de fotos. Olha ali, ó. Batismo do dia 15. Está vendo? Aqui, ó. Beleza? Só que agora eu vou deletar isso daqui, tá? Para não ficar no site. Porque isso aqui não pertence ao seu site. O senhor quer deletar essas imagens? O senhor volta aqui, ó. Faz a mesma coisa que o senhor quiser deletar. Só que daí em vez de... O senhor vai aqui, ó. Administrar imagem. Não administrar imagem. O senhor vai procurar a imagem que o senhor quer deletar. Tirar fora do computador. E exclua. Entendeu? O senhor vai... Vamos ao acidente por ordem. Vamos ver aqui, ó. Ela está no batismo do dia 15, né? Vamos lá. Coloca o batismo do dia 15, ó. As duas faltam aqui. O senhor seleciona as duas e pede para remover. Beleza? Agora vamos administrar a categoria e remover lá também batismo do dia 15, ó. Selecione o batismo do dia 15 e vem aqui, ó. Remover. Pronto. É isso aí, pastor. É muito fácil. Tenta fazer o senhor colocar o senhor. Depois eu vou passar um vídeo para o senhor a mexer nas notícias, nos arquivos, nos slides. Primeiro, mande as fotos lá para ver se o senhor pega bem. Quando o senhor falou assim, Natanael, entendi. Faz um outro vídeo para mim. Aí o senhor me liga ou manda uma mensagem e eu faria em outro vídeo. Tá, pastor? Espero que o senhor tenha entendido. Fique na santa paz. Até mais, meu amado pastor José.